Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse barradinho feito com cinco carreiras. Ele é um barradinho do tamanho médio, bem econômico. Fiz três motivos aqui nesse pano de amostra, e os motivos ficaram assim. Os espaços do caseado têm que ser contados com múltiplo de seis, mais sete espaços no início da carreira. Então, no início da carreira, começa contando sete espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, vem contando de seis em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Conta sete no início, e conta de seis em seis, até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para fazer em qualquer tamanho de pano de prato. Vou utilizar para fazer a amostra desse barradinho. Uma linha azul, com o tex 300. Essa linha, ela é da Camila Fashion, mas pode ser utilizado qualquer linha. E vou utilizar uma agulha 1.75. Vou utilizar também um paninho que eu já fiz o caseado, com espaços de três correntinhas. Eu fiz sete espaços aqui no início, e seis aqui no final. Fiz o caseado pelo lado da frente, e vou começar a primeira carreira aqui na frente. Então, eu já prendi a linha aqui nesse ponto baixo aqui do cantinho do caseado. No espaço, eu faço mais três pontos altos aqui no primeiro espaço. Então, com as correntinhas do início, eu fico com quatro pontos altos. Faço três correntinhas de espaço, pulo o segundo espaço, no terceiro eu faço quatro pontos altos. Três correntinhas de espaço, pulo o próximo espaço, três, quatro pontos altos. Três correntinhas de espaço, pulo o espaço no próximo, quatro pontos altos. Três correntinhas de espaço, pulo o último espaço, e no último espaço eu faço três pontos altos. dentro do espaço, e faço o quarto ponto alto no ponto baixo do cantinho do caseado. Ficando assim a carreira. Vou virar atrás pra fazer a segunda. Virei atrás, vou subir agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular esses pontos altos, e no espaço eu faço um ponto baixo. Então, eu fiz uma argolinha aqui em cima desses quatro pontos altos. Fiz o ponto baixo no espaço, vou subir três correntinhas. Fazer uma laçada, pular esses pontos altos, e no próximo espaço eu vou fazer um leque. Faço três pontos altos. Faço três pontos altos. Duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo espaço. Já fiz o leque, faço as três correntinhas de espaço. Pulo esses pontos altos, e no espaço eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou subir as cinco correntinhas. Uma, duas. Três, quatro, cinco. Vou pular os pontos altos, e no próximo espaço eu faço um ponto baixo. Então, eu fiz uma argolinha em cima aqui dos quatro pontos altos. Subo as três correntinhas. Uma laçada, pulo os pontos altos, nesse próximo espaço eu vou fazer o leque. Três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Fiz o leque, faço três correntinhas de espaço. Pulo esses pontos altos, e aqui nesse último espaço eu faço um ponto baixo. Um, e vou subir as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse quarto ponto alto e faço um ponto baixo. Então, eu comecei com a argolinha e terminei com uma argolinha. E a carreira ficou assim. Vou virar na frente pra fazer a terceira carreira. Virei aqui na frente, vou passar aqui pra dentro da argolinha sem fazer correntinhas. E vou fazer três pontos baixos aqui dentro. Um, dois, três. Fiz os três pontos baixos dentro aqui da argolinha. Agora, faço três correntinhas. Uma laçada, e venho aqui no primeiro ponto alto do leque. Faço um ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Nos três pontos altos do leque. E no espaço do leque, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas, mais dois pontos altos no espaço do leque. E desse lado do leque, eu faço ponto alto sobre ponto alto, nos três pontos. E vou ficar com cinco pontos altos de cada lado do leque. Faço agora as três correntinhas. Espaço. E nessa argolinha, vou fazer três pontos baixos. Fiz três pontos baixos, já subo as três correntinhas. E aqui nesse leque, eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto do leque. E faço ponto alto sobre ponto alto. Faço dois no espaço do leque. Duas correntinhas. E mais dois no espaço do leque. E desse lado do leque, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Vou ficar com cinco pontos altos de cada lado. Faço três correntinhas de espaço. E aqui nesse último espacinho dessa argolinha, que está aqui em cima dos quatro pontos altos, eu faço três pontos baixos. Um. Dois. Três. Ficando assim essa terceira carreira. Vou virar atrás pra fazer a quarta e penúltima carreira. Virei aqui atrás, faço... Uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo, em cima do primeiro ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com dois pontos baixos, porque eu vou pular esse terceiro. Subo três correntinhas. E no primeiro ponto alto do leque, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Pulo um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Pulo um ponto alto. No último ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. E aqui, no espaço do leque, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. No primeiro ponto alto desse lado do leque, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Pulo um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Pulo o penúltimo ponto alto. E no último, um ponto alto. Ficou assim até aqui, o motivo. Terminei os pontos altos. Já faço as três correntinhas de espaço. E aqui, eu tenho três pontos baixos. Vou pular o primeiro e o último. E aqui, nesse segundo, que fica no meio, eu faço um ponto baixo. Subo as três correntinhas. Pulo o último ponto baixo. E já vou repetir nesse... Nesse leque do segundo motivo que eu fiz aqui nesse primeiro. Um ponto alto no primeiro. Faz duas correntinhas. Pula um ponto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto. Um ponto alto no último. Duas correntinhas. Faço um ponto alto no espaço do leque. Duas correntinhas. Faço um ponto alto no primeiro ponto alto desse lado. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo o penúltimo e faço um ponto alto no último. Ficando assim. Faço as três correntinhas. Espaço. E aqui eu tenho três pontos baixos. Vou pular o primeiro. Faço um ponto baixo no segundo. E um ponto baixo no terceiro. E aqui no final eu não pulo nenhum. O finalzinho aqui dos três pontos baixos. Fico com dois pontos baixos. Como fiquei aqui no início. E aqui no meio eu fiquei com um ponto baixo. Agora vou virar na frente pra fazer a última carreira. Virei aqui na frente. Eu tenho dois pontos baixos. Eu vou fazer. Subir três correntinhas aqui no início. Vou pular esse segundo ponto baixo. E venho no primeiro ponto alto. Nesse primeiro ponto alto eu faço um ponto alto. No espaço das duas correntinhas eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu faço um ponto alto sobre ponto alto. E dois pontos altos no espaço das duas correntinhas. Cheguei aqui no ponto alto que está bem no meio aqui do leque. No espaço do leque. Faço um ponto alto. E aqui em cima dele eu vou subir quatro correntinhas pra fazer um picô. Então, eu faço uma, duas, três, quatro. Venho em cima aqui na laçadinha do ponto alto. Puxo a laçada por dentro das laçadas. E a mesma laçada eu vou puxar por dentro da quarta correntinha. Fazendo um ponto baixíssimo. E formou o picô. Faço agora a laçada e venho nesse espaço aqui do lado das duas correntinhas. E faço dois pontos altos. Ou assim, um picô bem aqui no meio. Com ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E dois pontos altos no espaço. Já cheguei aqui no último ponto alto. Faço um ponto alto. No último ponto alto. E sem fazer correntinha, agora eu vou fazer uma laçada e já vou passar aqui pra esse segundo motivo. Então, eu já venho direto. Não precisei de correntinha, né? Se precisar fazer uma correntinha, pode fazer uma correntinha de espaço. E já venho aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Faço um ponto alto. E vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro motivo. Faço um ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos no espaço das duas correntinhas. Até chegar no ponto alto que está no meio do leque pra fazer o picô. Cheguei no ponto alto do meio do leque. Faço um ponto alto. E subo as quatro correntinhas. Vem em cima do ponto alto, pego aquela laçada, a mesma laçada. Vou puxar por dentro da correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Vem no espaço das duas correntinhas aqui do lado. Faço dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. E no último ponto alto, um ponto alto. Ou assim, o segundo. Faço as três correntinhas. Despaço. E aqui no finalzinho, eu tenho dois pontos baixos. Então, eu pulo o primeiro e faço um ponto baixo no último. E já faço mais uma correntinha pra cortar a linha e arrematar aqui a carreira. Vou mostrar como ficaram os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. Essa pontinha é só esconder por trás dos pontos, bem escondido, para que não solte. E os dois motivos ficaram assim. Eles não ficam pequenos, ficam tamanho bom na altura. E a partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.